Bom, nós estamos aqui, mais um lixo, hein? A José Emílio, na rua José Emílio, olha que maravilha! Eu vou começar daqui o lixo, para que você possa observar como está a situação. E vou chegar até a rua, que é a rua principal do Grito, José Emílio. Preste atenção aqui, olha o lixo, o tamanho da quantidade de lixo. Olha aqui. Aqui toda vida você pode observar, pelo condicionamento do lixo, pelos sacos rasgados, pela catiga que já exala há muito tempo do lixo, você nota que isso aqui está com mais de 15 dias que não passa, rapaz. É uma coisa impressionante. Vamos localizar aqui a rua, está aqui, olha. Pronto. Essa é a rua, José Emílio. E está aqui o lixo. Aqui é para ensinar o povo da prefeitura, para poder vir, evidentemente, limpar as ruas de Calcaia. Aguarde, e eu volto já já com mais lixo em Calcaia. Obrigado. 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 Obrigado.